Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mega Man E hoje nós vamos começar enfrentando o Elekman Eu gostaria de agradecer muito o apoio de vocês do primeiro episódio de Mega Man Muitas pessoas gostaram e foi bem recebido Valeu pessoal E vai passar um caminhão agora, por quê? Porque eu comecei a gravar Por isso Adoro quando isso acontece Aperta o botão de gravar, as coisas acontecem, sabe Espero que não tenha saído tão forte assim Mas é isso aí E vamos enfrentar o Elekman Um Robot Master elétrico Duh E o caminhão vai parar aqui na minha frente, sério Ou melhor, na frente da casa Ok, ele já se foi, muito obrigado Ok, agora a gente faz o seguinte Não assim Ah, dane-se A fase do Elekman, na minha opinião, é a mais longa que tem Porque ela é totalmente vertical Só mesmo perto do final Que vai começar a ser mais horizontal o negócio Opa Tá, não é uma boa ideia a gente cair aqui Só porque eu falei, né Vamos subir tudo, vai Fica mais fácil A gente pega aqui assim Antes dele eles atacar E já vai embora Dane-se aqueles ali Como eu disse, a fase do Elekman é uma fase muito longa Porque ela é Ela é Não é longa, ela é Como que fala? Lenta Porque ela é totalmente vertical E blocos invisíveis O terror de todos os jogadores de Mega Man Putz, como é que eu Vocês viram aqui? Tô tentando acertar aqui, mas Tá complicado o negócio Também não tô nem marcando o tempo Tá uma beleza Vamos Ô cacetada de bloco Parece? Obrigado Valeu E sobre o Elekman Ah é Vocês também lá acharam bem interessante Eu falar das biografias do Dos Robot Masters Então é Legal, né? Ótimo E sobre o Elekman O Elekman Ele foi um robô criado Originalmente para controlar a tensão de alimentação De uma usina elétrica Olha só que original Elekman Usina elétrica Ai 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 O ponto positivo Responsabilidade Elekman é bem responsável então Interessante Tá, vamos esperar os bichinhos verdes Passar aqui Sai Beleza Ponto negativo Bipolar Ele é bipolar Ele tem dois polos Entendeu? Ele é bipolar Ele tem dois polos Essa merece mais um praça Hein, o louco Muito praça Não Tem que saber Dá licença Cutman Essa aqui é a arma do Cutman E ela É útil pra matar Esses bichinhos chatos Ela também é a fraqueza Do Elekman Que por sinal Eu vou usar a fraqueza Desses três Mavericks Nossa, viajei legal agora Os três Robot Masters Que sobraram Que são Elekman Iceman E Fireman Eu vou usar as fraquezas dele Porque eles são difíceis Pacas Então eu não quero nem saber Certo? Urr Ai Vocês podiam dropar um pouco de vida pra mim, né? Ok Vou ter que terminar de ler a biografia dele Ele é bipolar Tá Ele gosta de guitarras Elétricas, obviamente E ele não gosta de produtos de borracha Ok Aqui a gente usa a arma do Cutman Pra abrir caminho Nesses blocos E pegar Este item aqui Que é o Magnet Bean Magnet Bean Eu acho que é isso Ele nos faz plataformas flicantes Porque plataformas flicantes São legais E vai nos ajudar muito Quando a gente for Fazer plataformas Ou pular de plataformas Não é legal? Tá É o seguinte Você para Passa Aparei ele de um De um lugar bem bom mesmo Eu tô quase morrendo Estamos perto do final da fase também Ok Essa parte é chata No final dessa fase Tem aquele robôzão lá Que tira metade da sua vida Que tem nos finais das fases Ele é chato também Então Tomar cuidado aqui Aquele ali Você suicida Ok Pula Beleza Acho que aqui já tá perto do final Não Tem mais uma seção dessa Essa seção aqui Que é igual àquela Que a gente passou lá embaixo Só que sem a vida ali O melhor A energia A lâmpada Que energia Pode ser Tá Aqui a gente faz o seguinte Vem aqui por trás Pula aqui Pula aqui Acho que aqui já tá perto do final Tudo 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 Ai Filho da mãe Onde é que eu volto? Putz Eu volto lá embaixo Ai não Já volto Muito bem Estamos aqui de volta Cara A gente volta lá embaixo Coisa ruim Sai você Sai 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 Não quero mais brincar com você Caramba Lá embaixo mesmo Coisa chata Bom Caminhozinho para o Elecman É uma escada Bem lenta por sinal Que a gente vai ter que fazer o seguinte Passar por esses raios aqui Com muito cuidado Tudo 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 A música é bem simpática Tá vai Isso Isso Vai Acho que aqui é o último né Não Pega Não Esqueci que quando a gente aperta Start Ele faz essa Coisa chata aí Tá vamos já equipar o Cutman A arma do Cutman Assim que ele começar Ok Já pimba Porque três Coisas dele Te matam Sério Três Ah Morreu Pronto Mas três, duas também mata ele Então Dane-se Vou usar Três armas que ele taca na gente De elétrico Tirar um terço da nossa vida Se ele acerta Ou melhor Cada Cada Energia que ele ataca na gente Tira um terço da vida Ele ataca três vezes e não morre Então eu não vou Enfrentar Ele com O Buster normal E vamos para Iceman Que também É difícil A fase dele é a mais chata de todas Porque é a fase de gelo Como vocês sabem Gelo não é legal Vocês corregam E o Iceman Ele é um robô criado Para trabalhar em lugares Frios Sua arma Ice Slasher Pode congelar qualquer coisa Então Cuidado com o Ice Slasher dele Ponto positivo Ele é um show off Ele gosta de se mostrar Ai, ai, ai Tá, vai Ai Pinguim Pinguins voadores Não Sai Sai Ponto negativo Ele é autocentrado Egocêntrico Ok Pinguim Maldito Ele gosta de lutas de bola de neve O que é Razoável E ele não gosta de banhos de sauna Ok Isso é estranho Mas tudo bem Ele não gosta de banhos de sauna Então Iceman Ou melhor Você não gosta de banhos de sauna Uh, vida Valeu E legal que eu fui escorregadinho Porque, ó Gelo Escorrega Não é algo legal Uh, deixa eu já usar a arma do Elecman Aqui para matar esse Bicho chato E aqui a gente vai usar o nosso Magnet Beam Para plataforma Ô, droga Tentar não gastar muito ele Mas eu já estou gastando demais Por causa desses bloquinhos invisíveis Ok Porque aqui as plataformas Com esse coisa aqui Vai ser bem mais fácil Então Dane-se Ok Beleza Principalmente essa parte aqui, ó Essa parte é o inferno Se você não tiver o Magnet Beam Com esses Caras aqui Uh Eles são muito chatos Espero que não acabe o meu Coisa até chegar numa plataforma Que tem aqui mais pra frente Isso Que vai Recarregar Isso Beleza Tomar cuidado aqui Sai Ai Beleza Deu certinho Vai, 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 vai Uh Certinho 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 Ele tem uma vida Vamos ver se eu consigo pegá-la Não consegui Droga Aqui dá pra tentar Isso Deixa eu ver o que eu vou Ah, vamos encher o Magnet Beam de novo Ok Bora Tu, 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 tu Música é bem simpático Ai Sai Sai Não quero saber de você Vambora Vamos enfrentar o Iceman Ok Aqui tem alguns pinguinzinhos voadores Você pode dar uma Farmada aqui Pegar um pouquinho de vida Um pouquinho de coisa de energia E blá 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 Vamos ver Já foi Beleza Elecman É que dá pra gente entrar de costas Olha só que legal Pum Correndo de costas E vamos Enfrentar Iceman Que não gosta De banhos de sauna Ih, eu errei Tomar cuidado com o coiso dele Morreu Ai Ainda tomei uma Desgraçado Beleza Esse foi o Iceman E agora vamos para o nosso último Robot Master Master Que é o Fireman Fireman O fogo O cara do fogo E ele foi um robô criado Para trabalhar no incinerador Sua principal arma é chamada de Firestorm Ok Tempestade de fogo Não parece algo legal Ahm Ponto positivo Ele tem sangue quente Hum Não sei se é um ponto positivo Mas Tudo bem Ahm Deixa eu matar aqui Ponto negativo Temperamento quente Trocadilhos Ai 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 Tá Tomar cuidado Aqui Deixa eu passar Esse coiso de fogo Ele gosta de acampamentos De verão O que? Nossa Até engasguei agora Ele gosta de acampamentos De verão E ele não gosta De dias chuvosos Ok Ele gosta de acampamentos De verão E não gosta De dias chuvosos Interessante Pelo menos Dias chuvosos É interessante Mas Acampamentos de verão Que você gosta Fireman Ai 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 Aqui dá pra gente Usar a arma do Iceman Pra congelar Essas Essas bagaça Aqui Pra facilitar A nossa Passagem Mas eu não vou fazer Isso tanto assim De vez em quando Eu faço Opa Não Desce Isso Ali tem uma coisa De fogo Ok Não caiam aqui Por mais que tenha Coisa aqui embaixo Ali vai ser morte Pra você Porque vocês vão ver Claramente que tem ali Uma plataforma Mas se vocês caírem à morte É bem injusto Nessa parte Tá Vamos cair aqui Usar a arma do Iceman Pra nos facilitar um pouco Beleza Porque aqui é considerado Uma fase difícil Por caso que Tipo Você caiu na lava Já era pra você Fio Então Você tem que tomar Muito cuidado Onde você cai Principalmente com esses Foguinhos Que ficam caindo Aqui Pô droga Congelei Na hora errada Droga Agora sim Beleza Uh E essa parte é chata Eu vou usar Um Magnet Bean Porque eu não consigo Passar por aqui Sem tomar dano Nesses fogos aí Tão vendo Tipo Não dá pra você Passar sem tomar dano Ali Não tem como Então Dane-se Sério Não tem como Você passar ali Não tem Simplesmente não tem Tá Vamos já equipar aqui Tem uma bomba aqui Cuidado Bullet bills Bullet bills Tá Vamos usar a arma do Iceman Pula você Ai Só matar ali embaixo Agora a gente volta pro P O Buster normal Morre Cuidado que essas bombas Elas explodem Ih você voltou Desgraça Esqueci esse detalhe Vocês voltam Tá Aqui a gente passa correndo Dane-se 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 Cuidado Ok Aqui tem duas coisinhas de fogo Que dá pra gente usar O coisa do Iceman Congelar Ah Brincadeira Você vai ficar na minha frente Vai Pronto P Ah É isso Essas coisinhas aqui Com três elas morrem Se eu não me engano Vamos Tem que ter uma mira legal né Porque Nossa Não tô tendo nada de mira Eles tão só em cima Obrigado Jogo Por fazer Facilitar minha vida Ah Certa Uh Um pouquinho de ponto Mais pontos Puxa Nenhum vai dar vida Tá bom Iceman Arma dele E o Fireman Ele é bem chato Eu acho que ele é um dos mais chatos A se inventar Por causa de um ataque de fogo dele Que tipo Ele dá um ataque de fogo E deixa um rastro E mesmo a arma do coisa Ele deixa um rastro Você tem que pular meio pra frente Ele é fraco contra a do Iceman Então Dane-se Vou usar mesmo E é isso aí Mas é isso aí Que eu queria mostrar pessoal Obrigado a todos vocês que assistiram Não se esqueçam de dar Aquela avaliada marota no vídeo E no próximo episódio Nós vamos para a reta final Do jogo do Mega Man Onde Entraremos nas últimas fases Do Dr. Wily Hahaha Mais um próximo episódio Obrigado a todos vocês que assistiram E nos vemos Depois É isso aí Tá bom Já terminei sem sentido mesmo Valeu